E o relatório da comissão que analisa o impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel, recomendou a continuidade do processo. Em um documento de 77 páginas, o relator, deputado Rodrigo Bacelar, escreve que há proximidade entre Witzel e empresários que são investigados por desvios na área da saúde. O documento ressalta que, abre aspas, as investigações e a denúncia apontam existirem fortes indícios de recebimento de vantagens indevidas pelo denunciado, Wilson Witzel, através do pagamento de honorários à sua esposa, a senhora Helena Alves Brandão Witzel, fecha aspas. E esse é só um dos motivos que levaram o relator a recomendar a continuidade do processo de impeachment. A gente conversa agora com o Leandro Rezende, que explica os detalhes desse relatório e também o que acontece a partir de agora. Leandro, boa tarde. Oi, Amabili, boa tarde para você, todo mundo com a gente aqui no Visão. Significa esse relatório que o impeachment do governador Wilson Witzel está realmente na sua reta final. O que acontece a partir de agora? Esse documento, que a gente está vendo aí um trechinho dele na tela, de 77 páginas, ele vai ser discutido pelos 25 deputados que compõem a Comissão Especial do Impeachment. E aí, depois que ele for discutido, a tendência é de que ele seja aprovado por unanimidade. Ele vai, então, ser remetido na semana que vem para os deputados, para os 70 deputados decidirem se Witzel vai ser afastado do cargo, dessa vez politicamente. Vamos lembrar que ele está afastado já por decisão do Superior Tribunal de Justiça por 180 dias. A tendência é que na semana que vem, segundo eu conversei com deputados aqui agora, é de que Witzel seja afastado mais uma vez, dessa vez, de um ponto de vista político. Esse documento, feito pelo deputado Rodrigo Bacelari, tem uns pontos ali muito duros contra o governador. Por exemplo, há um trecho em que Rodrigo Bacelari escreve que Witzel agiu dolosamente contra os interesses públicos e em benefício de interesses privados. Ao longo dessas 77 páginas, o relator da Comissão de Impeachment traz diversos trechos de denúncias do Ministério Público Federal feitas no âmbito da Operação Favorito, aquela que foi a primeira a mirar o Wilson Witzel e Helena Witzel, e também traz trechos das denúncias feitas no âmbito da Operação Tris in Eden, que foi aquela operação que prendeu, por exemplo, o pastor Everaldo, presidente do partido de Witzel, e que foi a operação que levou Witzel a ser afastado do cargo. Então, é um documento bem robusto, os deputados receberam ele hoje e vão discutir, os 25 deputados que compõem a comissão do impeachment, vão discutir ele na quinta-feira, no dia 17, então já um penúltimo passo, digamos assim, antes do impeachment de Wilson Witzel ser, enfim, votado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.